Olha, piscicultores aqui do estado estão investindo na criação de peixes no sistema Bagfish, onde a água nunca é desperdiçada. A Erika Picelli vai mostrar pra gente porquê. Há dois anos, seu mineiro implantou na propriedade dele três tanques com pirarucu, caranha e pintado no sistema Bagfish, que reaproveita 100% da água. A água dos peixes é filtrada e devolvida e o que sobra com detritos é utilizada na horta. Hoje o piscicultor é referência no desenvolvimento dessa técnica e compartilha o conhecimento que tem com outros produtores. Eu tenho orgulho de atender e ajudar, entendeu? Isso aqui é unidade demonstrativa, todos que chegam aqui, o pouco que eu sei, eu passo, entendeu? O importante é passar e mostrar que tem o peixe, tem a horta, e é produtivo e é fácil. E pra deixar mais barata a infraestrutura necessária, ele fez uma série de adaptações. Como que ele tá confinado, eu inventei, coloquei o chuveiro elétrico, porque quando a água esfria, né, tem o timing e aumenta a caloria, a temperatura da água um pouco. Aí eles caçam o refúgio ali perto. Igual a bombinha, né, da placa solar. Nós temos uma placa solar, eu fiz o conversor, joga de 220 para 12 volts. O custo da implantação de um tanque assim, com as adaptações, é de cerca de 4.500 reais. A cada ciclo, que dura de 6 a 10 meses, ele produz cerca de 2.400 quilos de peixe, o que gera um lucro de aproximadamente 6 mil reais. Os peixes são abatidos em um frigorífico e distribuídos nos supermercados de Palmas. O produtor só reclama que o custo de produção é alto por causa do preço da ração. Em média final, é média de 4 mil, você entendeu? Mas o que mais prejudica a gente é o custo alto da ração, devido o ICMS ser muito alto. Se o governo desse uma melhorada para nós, os piscicultores aí ajudavam muito. Aí melhorava mais, incentivava mais, né, o que está pegando mais é o custo alto da ração. Com essa técnica, o piscicultor não precisa ter muito espaço. Em cada tanque desse, tem aproximadamente 900 quilos de peixe. Já para criar essa mesma quantia em um tanque escavado, seria necessário ocupar toda essa área para ter a mesma produção de apenas um bagfiche. É um sistema que proporciona uma produção de 20 a 30 quilos por metro cúbico. Você precisa dar uma assistência técnica continuada para que o produtor aprenda a lidar com esse tipo de manejo. A Ruraltins e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Palmas apoiam os piscicultores e prestam assessoria constante. Com isso, a técnica está se desenvolvendo bem no Estado. Os planos são de expandir cada vez mais. É, nós temos dois de 30 mil litros, tem um de 18 mil litros e estão fazendo um, estão fazendo outro de 60 mil litros. E se Deus quiser, fazer outro mais para frente, de 100 mil litros e aumentando.